A gente tem que se hidratar bastante nesse período. Olha, e quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros em contagem, aqui na região metropolitana. As vítimas foram levadas para o hospital municipal e permanecem internadas. Um dos carros, gente, pegou fogo. As imagens são impressionantes, veja só. Jesus amado, olha o acidente. A intensidade do fogo chamou a atenção de quem passava pela região pouco depois do acidente. A batida aconteceu na avenida João César de Oliveira, em frente ao hospital municipal de contagem. Testemunhas contaram que a motorista de um dos veículos perdeu o controle da direção, atravessou a pista e atingiu outros dois carros. Com o impacto da colisão, um deles pegou fogo. Olha o que aconteceu, o carro pegando fogo. Quatro pessoas ficaram feridas, uma em estado grave. Agentes da empresa de trânsito da cidade fizeram a limpeza da via e a pista foi liberada. Nossa, gente, terrível, né? E teve também engavetamento envolvendo seis carretas e um caminhão.